E no vídeo agora você acompanha uma entrevista exclusiva com os professores da UEL, Universidade Estadual de Londrina, que desenvolveram uma pesquisa científica sobre as máscaras caseiras. Afinal de contas, a máscara que você está usando te protege ou não contra o coronavírus. Então fica a dica aí, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. E no vídeo de agora eu converso com a professora Renata, que é do Departamento de Enfermagem da UEL, e sabe qual é o assunto? Máscaras caseiras. A sua é tão eficiente quanto você pensa? Todas são eficientes, professora? Então, segundo os testes que nós fizemos, a gente viu que nem todas são tão eficientes quanto a gente gostaria para usar no dia a dia. Isso a gente está falando da população em geral. São máscaras de tecido, que podem ser usadas pela população, diferente daquelas máscaras usadas dentro do hospital, né? Que elas precisam ter um material diferente. Perfeito. Agora eu gostaria de salientar o seguinte. A professora, então, é do Departamento de Enfermagem e desenvolveram uma pesquisa. Na realidade, essa pesquisa já estava sendo desenvolvida para um foco diferente coronavírus, né? Conta um pouquinho dessa história. Então, nós somos um grupo de estudos que trabalha com a saúde dos trabalhadores, né? Da enfermagem e outros trabalhadores da saúde. E a gente tem um certo problema dentro do centro cirúrgico, que é o uso do eletrocautério nas cirurgias. Ele é um aparelho amplamente utilizado, muito bom, por sinal, né? Ele diminui sangramento, facilita a visualização do campo operatório, mas quando ele faz o corte ou a coagulação, ele libera uma fumaça. E essa fumaça contém compostos que são prejudiciais à saúde dos trabalhadores que ali estão. E aí a gente começou a desenvolver uma máscara para isso, né? Para a proteção do trabalhador. Mas com a pandemia do Covid, nós começamos a testar materiais para fazer a nossa máscara. E junto com o Covid, então, vamos testar a máscara para a população? E vamos. Então, nós resolvemos testar vários tecidos e não tecidos. Perfeito. E a gente viu que alguns deles são melhores do que os outros para proteção. Agora, é claro que eu quero conhecer. Nós estamos aqui gravando de máscara. Já fizemos uns testes em off, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. O que que é? Bom, a gente está vendo aí que muita gente está usando máscara de tecido, de malha, de TNT. Quais foram as conclusões? Então, nós chegamos à seguinte conclusão, né? Então, nós vimos que a máscara, essa daqui, por exemplo, que é de algodão 100%, ela é dupla e ela tem uma ótima proteção contra a transmissão do coronavírus. Tá, que essa aqui, gente, ó, ela é... Você vê que o toque dela é diferente, porque ela tem mesmo mais algodão, ela não é áspera. Isso. Eu acho que é legal a gente colocar, depois a gente vai ensinar como escolher o tecido correto. E essa é a sarja, né? A sarja e o algodão, as duas são boas, tá? As demais... As demais não. Não passaram 100% no teste. Não passaram 100% no teste, né? Essa aqui é super grossa. Essa é grossa? É, essa é sarja. Tá. A sarja é mais grossa, né? Do que o algodão 100%. Agora, professora, tem um dado importante também, que a gente tá vendo como elas foram costuradas, ó. Nada de costura no meio. Por quê? Isso. Nós vimos que a costura, quando a agulha entra no tecido pra fazer essa costura, que são essas máscaras que ficam mais certinhas, assim, no rosto. Tipo ninja, a gente chama. Pra quem usa óculos é excelente. Só que ela tem que ser feita sem a costura, porque essa entrada da agulha no tecido faz com que esses poros das fibras sejam aumentados. Perfeito. E o que pode facilitar a passagem do vírus, então, por esses poros maiores. Tá. Agora, gente, olha que lindo, que eu achei um charme, quer ver? Todo mundo reclama de usar máscara, né? Mas sua máscara pode ser espetacular. Olha lá. Olha só. Agora, gente, é furado aqui. Isso. E do outro lado é a sarja. Então, tem a proteção, fica elegante. E acho que é isso que vale a pena a gente colocar, né? Porque tem muitas mulheres que estão reclamando, né? Ai, a máscara não me deixa tão bonito, eu gostaria que combinasse melhor com a minha roupa. Então, você pode estar fazendo uma máscara mais bonita e no fundo da máscara usar o tecido. Ter toda a proteção. Isso, o tecido correto pra proteção. Fica a dica aí pra quem tá nos assistindo. Outra coisa também, não adianta usar a máscara no queixo ou tampando só a boca, não resolve. A máscara deve ser usada, né, professora? Tampando todo o nariz e toda a boca e evitando os vãos nas laterais, correto? Correto. E também ela deve ser higienizada corretamente. A gente não deve passar... A higienização, a gente precisa usar um litro de água sanitária pra duas colheres... Um litro de água pra duas colheres de água sanitária, tá? Aí você deixa lá por meia hora, depois você tira, lava essa máscara com água e sabão, seca, passa, né, porque daí ela tem umas dobrinhas, né, então passa e você pode reutilizar. Mas essa aqui, nude, ela não desbota dessa solução? Então, se ela for 100% algodão, ela não desbota. Então fica a dica aí, dá pra higienizar sim. Quando a gente tem máscaras muito estampadinhas, dependendo da coloração, pode desbotar, mas essa aqui não desbota porque ela não tem essas outras tampuras. Só água e sabão não resolve. Não resolve. A gente precisa usar água sanitária, tá? Então fica a dica aí. E outra coisa, a gente não pode usar essas máscaras por mais do que duas horas, porque ela vai molhando, né, ela vai ficando umedecida. E aí acaba não tendo a proteção necessária. Isso. E sem a costura e nunca usar a máscara de uma outra pessoa, nem se for da mesma família. Nem depois de lavada. Né? Nem depois de lavada. Cada um deve ter a sua máscara. Perfeito. Tá bom? E aqui alguns exemplos das que de fato não funcionam. Isso, isso. Então a gente fez, né, o teste de uma máscara de TNT. Ele é muito fino e a gramatura dele é muito aberta, cheia de poros, como vocês vão ver daqui a pouco. Né? Então a gente não deve utilizar. E o tricoline, que esse daqui é de uma gramatura de 109 gramas por metro quadrado, que a gente também não deve usar. Porque os poros são maiores. E maior probabilidade. E mesmo ela sendo dupla, como a gente fez aqui para mostrar, pode ser que esses poros se conhecidam na primeira camada e na segunda camada. E aí facilita a passagem do vejo. Perfeito. Agora a gente vai mostrar alguns testes desenvolvidos aqui na Universidade Estadual de Londrina. E é aqui na microscopia que eu converso com o professor Admilto que vai nos mostrar aí como foi esse processo. Na realidade, vocês foram selecionando, né, posso dizer assim, alguns tecidos e fazendo os testes. Me conta esse processo. Isso mesmo. Aqui na microscopia nós conseguimos, então, utilizar o microscópio eletrônico de varredura para avaliar diferentes materiais para a confecção de máscaras caseiras. Nós concluímos que existem materiais que são eficientes para proteção, como barreira microbiana. E são materiais que não são muito eficientes. E os nossos estudos conseguem trazer, então, informação suficiente para a sociedade na construção, nas confecções das suas máscaras. Perfeito. O diferente do que a gente pensa, viu, gente, a Universidade Estadual de Londrina, assim como tantas outras universidades, não param com pandemia, sem pandemia. O trabalho aqui continua, né, professor? Exatamente. Diferentes estudos a gente vem fazendo, desde pesquisa até um projeto de extensão como esse. Trazendo informação para a sociedade para confeccionar suas máscaras e se proteger nesse momento de pandemia. Tá. Como é que é feito o teste? Como é que... Eu, dentro de casa, então, por exemplo, eu estou com a minha máscara e eu quero saber o que eu posso deixar para quem está nos assistindo que está fazendo uma máscara. Quais são os critérios básicos para falar esse tecido é adequado, esse não é? Olha, segundo as nossas pesquisas, nós concluímos que o algodão 100%, se possível com gramaturas acima de 150 gramas por metro quadrado, são ótimos materiais para confecção de máscaras. Perfeito. Materiais como, por exemplo, sarja. Sarja, que a professora Renata já nos mostrou. Que é esse material que eu estou usando, essa máscara que eu estou usando, também é altamente eficiente. Perfeito. Existem outros tecidos que podem ser utilizados para confecção de máscaras, desde que seja sempre dupla, evita a costura no meio, né, se possível, sempre tem um clipezinho metálico em cima, para proteger melhor, proteção nas laterais. E tem materiais que não são bons, como, por exemplo, esses paninhos que as pessoas utilizam em casa para limpar a superfície, esses paninhos reutilizáveis, né, não são bons para confecção de máscaras. Tá, agora eu vou lá na loja comprar um tecido. Eu consigo fazer alguma coisa para ver se esse tecido, ele tem, porque a gente não entende de tecido. Eu, particularmente, não entendo nada. Eu consigo fazer alguma coisa, igual a gente estava falando, de repente, a questão da luminosidade, algo assim, professor? Então, tem algumas técnicas que a gente pode utilizar para seleção desses materiais, inclusive pela própria dona de casa. Tem muitos ensaios complicados, como, por exemplo, esses que nós realizamos. Colocar o tecido contra uma luz forte, ele funciona muito bem. Você coloca... O tecido duplo, daí a gente... Um tecido duplo, se você colocar contra uma luz forte, você consegue perceber se esse material está passando muita luminosidade. Passou muita luminosidade, gente, não é adequado. Não é adequado para confecção de máscaras. Perfeito. Eu vou mostrar um exemplo aqui de um tecido, 200 fios. Se você coloca contra a luminosidade, olha, não passa. Então, funciona muito bem esse teste. E tem outros testes que a população pode fazer, como o teste do isqueiro. Esse teste do isqueiro. Você vai utilizar um isqueiro, mais ou menos uns 15 centímetros da boca. Você vai acender o isqueiro e assoprar. Olha isso, a chama não mexe praticamente. Eu estou usando uma máscara de sarja, eu estou assoprando, olha, nem mexe a chama e não apaga. Se a qualidade da minha máscara for ruim, isso vai acontecer. Tá, e o que eu faço quando a chama mexe ou eu apago um isqueiro? Olha, primeira coisa, evite usar esse tecido para confeccionar a máscara. Esse é o ideal. Ou tentar adicionar mais camadas. A gente indica a utilização de apenas duas camadas de um material bom. Porque fica confortável e a boa respirabilidade. Então, assim, eu acho que a maior dica é, se a chama mexer ou apagar, não utilize esse tecido para confecção de máscara. Tá, e caso seja necessário, mantenha as questões do distanciamento, os cuidados redobrados, que é o que a gente estava até falando aqui, né? A minha máscara, viu gente, mexeu a chama. Mexeu a chama. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que manter o distanciamento ainda maior. Não é para a gente descartar inicialmente, mas é para a gente repensar de forma que a gente está usando essas máscaras. É sempre importante para a dona de casa, que está construindo as suas máscaras, inclusive também para as empresas que estão fabricando máscaras para venda, tomar esses cuidados, né? Porque nós estamos falando sobre uma máscara caseira, um EPI caseiro, para proteção da população neste momento de crise de pandemia. Obrigada, professor. Fica a dica para você que está nos assistindo aí. Cuidado com os tecidos, observe, cuide-se, beleza? Então fica a dica aí, inscreva-se no canal, curta e compartilhe. E aí